Fala rapaziada, mano, estamos aqui com a prensa e não é... Salve rapaziada, mano, estamos aqui com o Ed Gama. Esse gostoso! Caralho! Puta que palha. Eu tô muito feliz. Eu tinha um aplauso pra mim mesmo. E rapaziada, só pra explicar o que vai acontecer aqui pra vocês, é o Analfa F4L num formato diferente. Mano, mas como vocês pedem essa porra? A gente não é um canal muito assim que a galera vai e fica exigindo, mas caralho, o Analfa... Eles exigem o Analfa, né, velho? Todo comentário, cadê o Analfa F4L? Tá aqui. O Ed Gama hoje. O Ed vai fazer o Analfa? Vou fazer o Analfa gostoso. Enfim, fez a chuca? Vamo lá, então. A continuação desse vídeo vai estar no X Vídeo. A gente já agradece aqui, deixa o seu like. A gente conhece os papeizinhos daqui com os temas, a gente puxa o tema e a gente, na... 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 na ordem do alfabeto, a gente vai falando o que o tema nos der. Mas eu tenho... eu tenho uma problematização aí. Eu não sei o alfabeto completo. Foda. Jogadores estranhotos. Da hora, bom. Tudo que... tudo que tu falou pra não rolar, rolou. Futa que parola. Anderson Pico. A de Alex Sandro. A de Alex. A de Alex, campeão da Libertadores para o Corinthians. A de Adriano, ex-lateral esquerdo do Sevilha. Não sei onde tá agora. A de Adriano Imperador, que inclusive ainda não se aposentou. Ele aí... A de Adriano Imperador, que ainda não se aposentou. A de Alex Sandro, moleque da seleção brasileira. A de... ai meu Deus, toma aí no meu... A de... Adilho. Adilho, era a canhota? Era a canhota? É, fica ali. É, igual os caras falam, na língua segue o Brian. Exatamente. Ladrão. A de André Luiz. A de... Puta que pariu. André Santos. Puta, dei todo. A de Antonio Nocherino. Pode? Pode, ele... É, isso aí é verdade. Tipo assim, o Messi é Lionel Messi ou é só Messi? Ahn... A Alex Sandro, do Juventus, já foi? Já foi. Já foi, já era. Pode bater, pode bater. Eu ganhei! Eu ganhei! Aí, papai! Tenho que entrar pro F4L. Nome de time sul-americano. E a parada é a seguinte, né? Como a gente falou no A no primeiro, agora é B, signo alfabeto. Certo. Porque depois do A... É... Então a primeira foi uma rodadazinha de fogo, tal, não sei o que. Agora vai ser pra pegar, papai. Começa com A, você B, C, D, E. Aí vai, alfabeto romano. Dome de time sul-americano. Arsenal e Sarani. Boca Juniors. C de Vale Brasileiro, né? Que a gente tinha comentário que talvez fosse tirar os brasileiros ou não? Não, vamos tirar, vai. Então tira, tira os brasileiros, é. Ó, já tocou a música. De Caracas da Venezuela. Deportivo tá tirando. Extrudentes. F de... F de... Fátima Bernardes. F de... F de fodeu. Próxima rodada. Jogadores aposentados. Eita. Com F, Flávio Conceição. Com G, Gabriel Batistuta. G, H, Hernan Crespo. Índio, jogou no Corinthians. Caramba, é mesmo. É lá de Mosseó, o índio. É sério? Caralho, mano. Eu achei que ele fosse falar. I. I. Fudeu. J de... Caralho, o J? Juan. Roman. Riquel. Nossa, deitou, velho. K de... Kleber. Kleber zagueiro. Era com C. Era com C. Era com C. Ei! Era mesmo? Não, era mesmo? Klebão... Klebão... Klebão negrão. Kleber com K é o gladiator. Jogadores. Vestros. Com K. Puta, que caralho. Tomei no olho do meu cu. Você vai com K? Eu sei um. Caralho, eu sei um. Adilho. KK. É, eu sabia que ele ia falar isso. Só que você não vai falar com K, meu Deus. É. Leandro Machado. Puta, que pariu, mano. Maurinho. Maurinho. N de Neil. Caralho. Caralho, eu achei que era nem né, velho. Eu pensei que ele mandava um ne-nê. Alguma parada. Nossa. Ele fez um ne-nê. O de... É... Como é aquele? Lima. O que jogava no São Paulo? Osvaldo. Osvaldinho. Tá no Fortaleza. Tá no Fortaleza. Tá no Fortaleza. Aí morreu. Mas é porque ele jogou no Ceará. P? Paulinho. Que? Eita caralho. Que de... Que de... Mano. Tem? Mano. Não, tem um. Tem um, tem um, tem um. Que de quinhonhas. Quadrado. 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 S? Saramago. Caralho, S? Não, o caralho é com... Saviona. Saviona. SR. Te parece burro? P de Torres. U de Umiti. Umiti. É... Porra, tem um classic. Vitor Hugo que era do Palmeiras. Caralho, aqui no Verão. Verão. Vitor Hugo que era do Palmeiras. do Palmeiras. Que aí ele falou qualquer parada. Vinicius que era do... 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 do português. X. X no X. Ai que burro. Dá zero pra ele. X de... Quatro. Três. Dois. Pei. Chave Alonso. Chave Alonso. Chave. Chave. Jogadores europeus. O X. Não, depois do X. W, Y, Z. W. Não é? X, Y. O Lamos, o W. Vamos botar no W. Weidenfeller. Chave. Y. Caí no Y. Caí no Y. Caí. Aqueles burrão. Yaya Touré. Yaya Touré com Y, idiota. Mas ele é africano. Ah, mas é porque ele joga na Europa. É, é. Caralho. Mano, seguindo essa linha. Tem um, tem um. Seguindo essa linha. Falar o nome e o sobrenome. Yuri Pavliuchen. Caralho. Nossa senhora, velho. Isso é bom. Isso é bom. Eu gostava da Rússia, mano. Comunistas do diabo. Zedi Zinedine Zidane. Mas é aposentado. Não, mas beleza. Mas pode? Pode aposentado. E aí volta. Ah, Andri Tchavichinko. Ei, vamos fazer o seguinte. Não pode mais isso. Porque senão ele vai ficar pra sempre aqui. Vai, ah, de novo. É, vai. Caído branco. André Apelo. André Apelo. É o nome. André Apelo. É o Cécio. Caralho. E de? C 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 de Cristiano Ronaldo. Boa. Caralho, simulão, né? Eu olhei ali. Ladrão. D. Mano, eu fiquei em Buissig. D... Davids. D de Davids. Caralho. E de? Edgar Davids. C de Henrique. 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 Ah, o Henrique. Caralho. F de Fernando Torres. Gorkuf. Caralho, o Gorkuf. Nem a família do Gorkuf. Aquele goleiro loirinho chamado Hildebrandt, que era do Arsenal. E de Iniesta. Eita. Eita porra. José Lu. José Real. Tem outros também, né? Tem. Masqueira. 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 K de? K de Kedira. K de Kedira. J K L de Lionel Messi. M de Messi e Lionel. M de Messi. Jogadores europeus. Lionel Messi. Messi e Lionel. De Messi. F... Ele é mentira. Nossa, eu não... Eu não me toquei. Eu sou aquele zagueiro do São Paulo. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Caralho. Eu sou o Rodrigo Caio da nova geração. Mano, e ele foi embora e a gente e eu pensando no N. Eu sou o Rodrigo Caio da nova geração. Ó, vamos lá. Jogadores gringos campeões do mundo. Maradona. Caralho. Enem fudeu. Noel Rosa. Campeão do mundo de literatura. Com a letra N. N... N de... Nem mais. Vamos dar uma dica para ele aqui, ó. Vai. Um golkeeper chamado Neuer. É. Caralho. Caralho. Bati ali. Entrou muito. Não atrapalham mais a partir de agora. Oddi. 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 Ah, tem um. Da mesma seleção da... Da mesma seleção do Neuer. Da mesma seleção. Tipo quando você tá com queimação no estômago. Com azia. Ózinho. Nossa, que dica bosta. Caralho. Jesus. Esse cara não é minimamente inteligente, ele não consegue pegar. Não vai. Não vai. Não vai. Caralho. Desculpa, foi o que deu pra fazer. Não, mas foi bom. P. É... Que de... Caralho, o que é foda. Tomei no cu. Não tem, não tem, já era. Pode pegar outro. Caralho. Já era. Bom, essa daqui vamos voltar à ordem natural da brincadeira aqui. Vamos cruzir do que? Vamos apenas falar os nomes, porque senão a gente se fodeu em nomes de estádio. Ah, é, é, é. Caralho, nome de estádio. Tipo assim, tem ordem. Isso aí é a segunda fase da fudência. Tem que saber só, tá ligado? Tacaegu. Morumbi. São Januário. Vila Belmiro. Maracanã. Vanda Metropolitano. Rei Pelé. Beira Rio. Santiago Bernabéu. Vanda Metropolitano. Vanda foi foda. Wembley. Olímpico. Anfield Road. É... Camp Nou. Arena da Baixada. Aliens Arena. Camp Nou. Arena da Baixada. Aliens Arena. Brinco de Ouro da Princesa. Couto Pereira. Orlando Scarpetti. Monumental de Nunes. Boa. Maria Garrincha. Lá, bomboneira. Achei que ele ia ficar... Anfield Road. Já foi! Fui? Eu falei... Ah, nossa. Tipo, eu só podia ter sido ele, porque na convicção... É, bicho, esse grito, meu Deus. Meu coração chegou a bater. Anfield Road. Goleiros gringos. Goleiros gringos. Também seguindo na bagunça. Foda-se. Lembrou, falou. Ter Stegen. Bufa. Abodanzieri. Navas. Keylor Navas? Keylor Navas. Então eu vou falar aquele que vocês estão pensando. Ah, esse mesmo. Ah, esse mesmo. É ele. Não, é ele. Não fala, não. O Black. Sabe quem que eu vou falar agora, então, mano? Martins Silva. Sabe quem eu vou falar agora? Quem? Caralho. Courtois. Courtois eu falei, não. Não, você falou nóia. Ladrão. Sabe o que eu vou falar? Tranquilo. Vitor Bahia. Sabe o que eu vou falar? Peter Jack. Peter Jack. Você falou que eu ia falar. É... É... Caralho, como nome do goleiro do Paris Saint-Germain, viado? Puta. Puta que pariu. Não, não é puta que pariu, não. Cinco. Quatro. Três. Navarro Montoya. Oliver Kahn. Eita, caralho, eu pulei. Kevin Trapp. Oliver Kahn. Viado, era esse. É o Muni, aquele do Marcio. Cara, sabe uns goleiros que nem jogam os caras? É. Vamos agora de Mandanda. Vamos agora de Casper Schmeichel. Peter Schmeichel. Pai e filho. Então vamos falar, já que o Schmeichel já fez assim, enfim. Oliver Kahn. Que eu falei já. Eu falei já. Eu falei já. Errou. Oliver Kahn que eu já falei já. Tomei no meu cu. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. É um incentivo pra gente aqui pra continuar fazendo vídeos assim, vídeos bacanas. Já tá bebendo. Você bebe, Ed? Bebo muito. É, porra. Siga o Ed nas todas as redes dele. Vão lá, mano. É isso, rapaziada. Caralho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi mais um joguinho do F4L. Analfa. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Caralho, esqueceu o quadro. Você vai estar completamente bêbado. Você fez o que ontem? Se for trabalhar, não beba. Não beba.